O vereador, aquele vereador federal, internacional, Carlos Bolsonaro, foi alvo de operação da Polícia Federal nessa segunda-feira sobre a Abrim Paralela, que teria atuado para monitorar adversários políticos da família do ex-presidente Jair Bolsonaro. A ofensiva é um desdobramento da Operação Vigilância Aproximada, deflagrada na semana passada, que mirou o deputado Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, e aquele que o Jair Bolsonaro queria colocar no comando da Polícia Federal. Acabou não conseguindo, teve a nomeação suspensa pelo seu xará Alexandre de Moraes do STF, quando Sérgio Moro saiu do governo apontando interferência, nós acompanhamos em detalhe essa história. Então teve outro dia uma operação contra o Ramagem, agora teve contra o Carlos Bolsonaro e o assunto é o mesmo. Agentes da PF foram às ruas para cumprir nove mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, região de Angra dos Reis. que também é no estado do Rio, Brasília, Formosa e Salvador. As diligências foram autorizadas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, que atendeu a um pedido da PGR, a Procuradoria-Geral da República. A busca em Angra ocorreu onde Jair Bolsonaro realizou uma live nas redes sociais no domingo 28. O ex-presidente e os filhos estavam na casa e deixaram a casa às cinco da manhã para pescar, segundo mensagem publicada por Fábio Weingarten, advogado de Jair Bolsonaro no X, antigo Twitter. A Polícia Federal suspeita que relatórios paralelos da ABIN foram produzidos a pedido de Carlos Bolsonaro a fim de atacar adversários políticos por meio de uma estrutura montada no Palácio do Planalto. Segundo a PF, esse seria o elo entre o chamado Gabinete do Ódio e a ABIN paralela, coordenada por Alexandre Ramagem, que é próximo da família Bolsonaro. Ele foi um dos policiais que fizeram ali a escolta do então presidente eleito, Bolsonaro, entre a vitória eleitoral e a posse em 2018. Acabou ficando muito próximo da família. Passou Réveillon com o Carlos Bolsonaro. Tinha aquela foto que veio à tona quando o Bolsonaro tentou emplacar o nome dele na PF. Então, é alguém realmente íntimo. E agentes apreenderam dois celulares e um notebook que estavam em posse de Carlos. Aliás, saiu aí uma informação errada que haveria um computador da ABIN com o Carlos Bolsonaro, mas esse computador, como a gente vai ver agora, foi encontrado em outro lugar. Havia o notebook nas mãos, na posse do Carlos Bolsonaro. E a corporação também encontrou dez aparelhos celulares, uma arma e um HD externo e um computador registrado em nome da ABIN na residência do ex-agente do Gabinete de Segurança Institucional GSI, Jean Carlos Gomes Rodrigues, nessa segunda-feira. Então, foi aí na residência desse ex-agente do GSI. Também estão entre os alvos da operação dois assessores parlamentares, Luciana Almeida, que trabalha com o Carlos Bolsonaro, e Priscila Pereira e Silva, auxiliar de Alexandre Ramagem. Aí, a gente entra justamente no conjunto probatório que está citado ali na decisão do Moraes, que é justamente um diálogo entre essas assessoras. De um lado, a assessora do Carlos, de outro lado, a assessora do Ramagem. Vamos acompanhar aqui. A decisão do Moraes, que autorizou a operação dessa segunda-feira, foi baseada em mensagens enviadas por Luciana à Priscila em 2020. Então, repetindo, é a Luciana assessora do Carlos e a Priscila auxiliar do Ramagem. A operação foi baseada em uma troca de mensagens entre elas. Para a PGR, os registros confirmam a tese de que havia um sistema de monitoramento que beneficiava diretamente aliados de Jair Bolsonaro. Ainda segundo a PGR, Luciana Almeida operava como intermediadora das demandas de interesse do vereador com Ramagem, alegação que consta na decisão de Moraes. O ministro afirmou que o material indica a existência de uma organização criminosa infiltrada na ABIN. Produção, pode colocar na tela aí o print das mensagens, que fica mais fácil para os espectadores entenderem. Abre aspas. Bom dia, tudo bem? Estou precisando muito de uma ajuda. Na sequência, ela envia a seguinte mensagem. Delegada PF, doutora Isabela Muniz Ferreira, Delegacia da PF, Inquéritos Especiais. Inquéritos 73830-73637, envolvendo PR, que é a sigla de presidente da República, são as iniciais ali, e três filhos. Obviamente, uma referência a Jair Bolsonaro. E seus três filhos, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro. Escrivão, Henri Basílio Moura. Fecho aspas. A PF afirma que compreende que a assessora Luciana solicitava do então diretor-geral da ABIN, por meio da assessora dele, claro, ajuda relacionada ao inquérito policial federal em andamento em unidades sensíveis da corporação. Também diz que o núcleo político possivelmente se valia do delegado Alexandre Ramagem para obtenção de informações sigilosas ou ações ainda não totalmente esclarecidas. Horas antes da operação, Jair Bolsonaro negou durante live a existência da ABIN paralela. Vamos acompanhar. A ABIN paralela do Bolsonaro, essa acusação em cima do delegado Ramagem, um cara fantástico, um cara fantástico. Presidente, eu posso até recorrer ali para dar credibilidade à tal da ABIN paralela. A matéria aqui do UOL. Matéria do UOL. Maia, que é o Rodrigo Maia, desconfiou que era vigiado após conversa com Gilmar e Ciro Guazar. Ué, conversa vazou, viu o equipamento da ABIN, que não grava telefone de ninguém. Ué, se vazou. Agora, o equipamento... Foi ele, foi ele. O equipamento da ABIN, que faz o levantamento geográfico ali, onde está a pessoa, a precisão é de 100 metros. Outra, para quem estava acessível eu saber se o senhor Gilmar Mendes está reunido com o Ciro, está reunido com... Até porque não dizia isso. Podia dar o Gilmar Mendes aqui, o Ciro a 50 metros, e o Maia a 100 metros. E agora, a ABIN paralela, porque o Bolsonaro admitiu... Aquela, eu recomendo a vocês, aquela tal da sessão secreta que o Supremo falou que tem que divulgar. Era uma reunião com o ministro. E por que nós resolvemos divulgar? Teve a atenção do Supremo? Tudo bem. Mas eu tinha acusação que ali estava a prova que eu interferia na PF. E não estava a prova ali. Em dado momento eu falei, eu não tenho inteligência da ABIN, da PF, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Eu não tenho inteligência. Isso é muito engraçado, Graeme. Porque ele está citando como prova de que ele não tem inteligência o fato de que veio à tona o vídeo de uma reunião ministerial daquele 22 de abril de anos atrás, em que ele reclamava pela falta de fornecimento de informações sigilosas para ele. Na prática era aquilo que ele estava fazendo. E aí ele, para se defender, ele falou assim, olha só, tem lá o vídeo, eu estava reclamando que eu não tinha. Quer dizer, ele está confessando que ele desejava ter, que buscava ter. E aí você tem mensagem da assessora do filho dele querendo, buscando obter. Quer dizer, a negativa do Jair Bolsonaro não nega nada. Ela simplesmente reacende aquela possibilidade. Pois é, Felipe. Na verdade, esse é o tipo de discurso que vai sendo remendado com base nas necessidades. Agora há pouco, cinco minutos antes da gente entrar aqui no programa, o Bolsonaro estava falando de novo na televisão. Estava dando uma entrevista ao vivo. E aí ele já disse, não, a minha inteligência particular, aquilo que eu falei, na verdade, eram as pessoas do povo. Lá em Belém do Pará, lá em Santa Catarina, são as pessoas comuns que me forneciam informação. Ou seja, cada hora é uma coisa. É o discurso que vai sendo produzido como uma cortina de fumaça para, enfim, mais confundido que explicar, né? É, exatamente. Nós resgatamos aqui, eu pedi para a produção pegar, falei muito a respeito disso na época, o vídeo do trecho da reunião ministerial citado pelo Bolsonaro. Então, vamos lembrar aqui do Bolsonaro reclamando da falta de informação, quando ele, na verdade, não apenas reclamava, ele falava que ele tinha um sistema particular de informações, que era composto ali pelos oficiais camaradas dele. Então, vamos ver como é que o Bolsonaro falou isso. Fala, Greg. Esse sistema particular que agora ele está dizendo que era formado por populares. Popular. lá do Pará, do Ceará e tal. É, vai dar um ar patriótico aí para as pessoas que fornecem informações sigilosas para ele. Pode rodar. E eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Nos bancos, eu falo que o Paulo Guedes tiver que interferir. Nunca tive problema com isso. Zero problema com o Paulo Guedes. Agora, os demais, vou. Eu não posso ser surpreendido com notícias. Pontei o APF que não me dão informações. Eu tenho as inteligências das coisas a mais que não têm informações. A BIM tem seus problemas. Tem algumas informações. Só não tenho mais porque está faltando, realmente, temos problemas. Aparelhamento, etc. Mas a gente não pode ver essa informação. Quem é que nunca ficou atrás da porta ouvindo que seu filho ou sua filha está comentando? Tem que ver, depois que ela engravida, não é só falar como era mais. Tem que ver. Depois que o moleque encheu os corna de droga, não adianta mais falar com ele. Já era. E a informação é assim. E me desculpe, o serviço de informação é nosso. Todos. É uma vergonha. Uma vergonha. Que eu não sou informado. E não dá pra trabalhar assim. Fica difícil. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. Já tentei trocar a gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. e isso acabou. Eu não vou esperar foder a minha família toda de sacanagem ou amigos meus porque eu não posso trocar alguém da segurança na porta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se eu não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui pra brincadeira. Quem estava ali do lado, mas sem aparecer nesse vídeo, era o Sérgio Moro. Tinha um recado direto ali pra ele. Isso foi analisado em detalhes por mim. O que está vindo de informação está só confirmando tudo aquilo que eu disse num vídeo para o Antagonista. Na outra passagem que eu tive pelo portal que foi vale a pena procurar no YouTube. Só botar na busca análise, dois pontos, os vídeos de Bolsonaro e a interferência na PF. Análise, dois pontos, os vídeos de Bolsonaro e a interferência na PF, que tem análise trecho a trecho das declarações do Bolsonaro, inclusive essas que vocês acabaram de ver. Os bolsonaristas ficaram pirados porque eles achavam que a revelação daquele vídeo ia reeleger o presidente porque ele só apareceu falando coisas bonitas sobre a liberdade, etc. Mas eu fui no ponto que interessava a problemática do momento que era a questão da Polícia Federal e do uso da máquina pública para interesses particulares. tem 620 mil visualizações aquele vídeo que eu fiz enquanto os propagandistas faziam propaganda e propaganda enganosa como o resultado futuro da eleição acabou comprovando. Agora, Graiep, o que o Bolsonaro falou naquela reunião ainda é pior para ele em relação ao que a gente estava antecipando porque em determinado momento desse vídeo ele fala assim Abin tem seus problemas tenho algumas informações ele confessa que ele tinha informações provenientes da Abin informações da Abin ele falou só não tenho mais porque está faltando e tal não sei o que mas ele fala que ele tinha informação e ainda tenta justificar isso dizendo quem é que nunca ficou escutando atrás da porta o que um filho fala etc quer dizer o Bolsonaro queria escutar atrás da porta ele tinha informações buscava essas informações e agora está aparecendo mais elemento de que os seus filhos o Carlos Bolsonaro especificamente buscava informação também então o Bolsonaro ao relembrar aquele vídeo ele produziu prova contra si mesmo e ele é um especialista nesse assunto em produzir prova contra si próprio ele é aquele sujeito que é parado na blitz e ele fala me dá o bafômetro mesmo depois de ter bebido é uma analogia nossa esperança é essa ou os caseiros os seguranças cozinheiros mordomos ou então os políticos que tropeçam na própria língua às vezes são os dois jeitos da gente acabar conseguindo chegar à verdade no Brasil cada vez mais milhares o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto